Olá, sou doutora Emeline, sou médica oftalmologista aqui na Clínica Olhar Certo e hoje eu vou falar sobre o ato de coçar os olhos. Bom, coçar os olhos, apesar de muitas pessoas fazerem normalmente, não é algo normal. Se você coça muito os olhos, existem várias doenças que podem estar associadas, olho seco, conjuntivite, alergia ocular, ceratocone. Então diversas dessas alterações podem ter como sintoma o prurido ocular, que é a coceira que a gente fala. Então se você tem muita coceira nos olhos, se os olhos ficam irritados, faça uma avaliação ao oftalmologista. Pode ser um indício de alguma dessas doenças que precisam de tratamento.